Eu acho que, de certa forma, pode ser surpreendido alguns, sim, Ademar, porque fugia um pouco do convencional, daqueles que a gente já estava sendo cogitado, estavam cogitando, e todos eles, eu quero dizer que é Ademar, antes de mais, antes de iniciar essa fala, todos eles partidos com muitas pessoas ligadas a gente, partidos com uma bela história que nos honraria muito em termos optado pela sigla, e que me orgulhou muito também em poder ter sido sondado e ter sido convidado por tantos partidos, mas eu precisei, nesse momento, fazer uma reflexão profunda sobre os próximos passos, sobre as nominatas, sobre a postura dos partidos que estão nesse processo, e dentro de um grupo que já tem egressos do PTB, um grupo consolidado, que reúne muitas das antigas lideranças do PTB, optamos, então, pela afinação ao Podemos, que é um partido novo, um partido que vem aí fazendo o seu papel na democracia, vem trabalhando com muitas responsabilidades aqui no Estado e fica próximo daqui. Quais foram os partidos que mais lhe pressionaram, que mais lhe assediaram, Santini? Olha, Ademar, a gente teve o privilégio de poder, como eu digo, privilégio, porque teve muitos que não foram nem sequer convidados que os partidos que estavam saindo ficaram esperando o convite e não receberam. Nós tivemos convites de vários partidos, desde os partidos da esquerda, como o PT, o PSB, o próprio PDT, que é um partido centro-esquerda, o PSB, como eu falei, até os mais ligados ao campo da direita, como o PL, o Progressista tinha uma negociação, tinha um trabalho muito próximo de acontecer, mas, infelizmente, a nominata deles ficou uma nominata pesada, uma nominata de muito coeficiente eleitoral alto para se completar aí a votação para a cadeira, então, acabamos não optando pelo que o Brasil fez. Teve também o próprio PTB, que insistiu permanentemente para que a gente permanecesse na CICA, mas, infelizmente, não havia mais espaço dentro do grupo, tendo em vista toda a insegurança jurídica, que ronda o nosso partido. Enfim, todos os partidos, como eu disse, muito honrados, com muita história, com pessoas ligadas a gente, com alisar, e a gente acabou não concretizando nesses e ficamos na cidadania pela relação pessoal que tem muito dentro do partido que a gente tem ali. Agora, a gente imagina à distância, Santini, o drama que viveu nestes últimos dias, nestas últimas semanas. Primeiramente, o fato de deixar um partido, partido que fazia parte, aliás, foi o único partido que fez parte da sua vida até agora? Sim, Anemar, o único. Desde 92, quando ganhamos a eleição em Lagoa Vermelha, a gente só trabalhou dentro das siglas ou da... Lá se vão, aí, quase 30 anos de história de uma sigla. E é sempre muito difícil, né, Anemar? Qualquer troca partidária, qualquer movimento para quem milita na política, é um movimento difícil. Você sempre acaba deixando pelo caminho perda, deixando amigos, e isso para nós é muito significativo nesse momento de transformação. Mas foi a maior migração da história da nova democracia de parlamentares por partidos políticos. O senhor já definiu, concorre a deputado estadual, concorre a uma vaga na Assembleia Legislativa. Vamos pleitear isso na convenção do partido. Vamos colocar o nome à disposição do partido, para que decida, né, se nos abre espaço na nominata. Ainda dependemos da convenção para fazer, mas, em princípio, sim. Achamos que a cadeira para a região, ela é muito importante, que a gente deve manter, deve seguir nesse processo. E como se abre uma série de possibilidades aí, na região mesmo, para candidaturas federais, nós optamos, então, por colocar o nome à disposição para a deputada estadual. Mas vem boas perspectivas no Podemos, que é um partido novo, conforme salientou, e que não tem um peso aí dos partidos tradicionais, Santini. É, eu acho que essa é a palavra, Demar. Não ter o peso, ele pode parecer uma coisa importante, mas ele traz junto consigo o peso também, de ter que justificar, de ter que explicar, de ter que trazer consigo problemas que muitas vezes podem estar associados à sigla. E o Podemos, como eu disse, é um partido novo, é um partido leve, é um partido que tem grandes lideranças nacionais aí, que já estão admiradas aí no cenário, e que a gente pode associar a tudo isso, esse novo momento que nós estamos vivendo aí, de transformação, de momento de afirmação, mas sem aquela errança, sem aquela trincheira que está se estabelecendo na política aí, prezando sempre pelo diabo.